Música Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web dessa segunda-feira. E você pode acompanhar no QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Câmara lotada concede honraria ao bispo Dom Sérgio de Deus Borges. Período de férias escolares deve impulsionar a visitação no Parque Nacional do Iguaçu. As temperaturas também devem favorecer a fronteira. Clima mais ameno nos próximos dias. 4 de julho de 2022, o DC Notícias Web já está no ar. Música Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando sobre a homenagem concedida ao bispo de Foz do Iguaçu, Dom Sérgio de Deus Borges. Na honraria, o religioso deixou a mensagem de compaixão e olhar ao próximo. Um grande público lotou a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, na sessão solene de entrega do título de cidadão honorário para o bispo Dom Sérgio de Deus Borges. Autoridades religiosas, militares, estaduais e a comunidade católica acompanharam a entrega da honraria, proposta pela vereadora Carol Dedonati. Dom Sérgio é uma pessoa que realmente merece esse título, uma pessoa que faz muito pela comunidade, sempre muito acessível aos munícipes, tem sempre uma palavra de conforto, de fé e faz um trabalho admirável, tanto no nosso município como ao longo da sua vida. Ele se torna um cidadão de Foz do Iguaçu, uma honraria que a Câmara de Vereadores oferece a pessoas que desenvolvem um trabalho importante pelo município. O bispo Diocesano tem um papel importante na atuação social. Está na condução de 28 paróquias nos 14 municípios de abrangência e conta com um trabalho ministerial com cerca de 52 sacerdotes e 4 diáconos permanentes. O dia de hoje é um momento de reconhecimento do trabalho da comunidade católica em Foz do Iguaçu e também em todo o território da Diocese. Não é só a pessoa do bispo, não é uma homenagem a ele, mas através dele, no caso através de mim, é uma homenagem a todo o trabalho da Diocese nas várias dimensões da evangelização e do trabalho com a caridade. No município, a Igreja Católica teve um papel fundamental durante a pandemia, com ações sociais e o engajamento com o poder público. Este trabalho foi enaltecido pelo prefeito Chico Brasileiro. Em termos de crise sanitária e de crise humana, foi o pior momento que nossa geração passou. E neste momento tem pessoas que se destacam. E aqui eu falo em nome da Prefeitura e reconhecimento. porque Dom Sérgio estendeu, não só a mão, não só a fé, estendeu toda a estrutura da Igreja para acolher os que mais precisaram de ajuda nesse momento. Tão difícil. A cidade de Foz do Iguaçu está reconhecendo no Bispo de Ocesano, Dom Sérgio de Deus, como uma pessoa que recebe o título de cidadão honorário da nossa cidade, por merecimento, pelo envolvimento dele, desde que chegou em nossa cidade. Ele colocou toda a diocese à disposição da comunidade, vem trabalhando por uma integração comunitária, vem trabalhando pelo fortalecimento das famílias, vem trabalhando pelo fortalecimento das causas sociais. Então a Igreja tem se voltado para aqueles que mais precisam, pela justiça social, e ele tem liderado todo esse processo em nossa cidade. Isso é muito positivo. No momento mais difícil da pandemia, Dom Sérgio estava à frente de ações solidárias, olhando sempre para aquelas pessoas que realmente necessitavam de amparo, de apoio. Então é um título altamente merecido. E esse título é dedicado exatamente a essas pessoas, as pessoas que têm um trabalho, as pessoas que têm um serviço prestado. E Dom Sérgio, de Deus, ele se enquadra totalmente dentro dos requisitos. Então, como prefeito, representando a comunidade, eu vejo que esse é um título que realmente tem todo um envolvimento, tem toda uma sinergia. É um momento muito importante, não somente para a Igreja Católica, mas para Dom Sérgio também, que recebe esse reconhecimento pelos serviços prestados aqui em nossa cidade. É muito importante a presença do Bispo, onde está o Bispo, está a Igreja, representa toda a nossa comunidade, e nós, como os católicos aqui de Foz do Iguaçu, nos alegramos por esse reconhecimento dos serviços prestados aqui em nossa cidade. É muito gratificante para nós estar presente e participar dessa vida de retidão do Bispo, que nós temos acompanhado, tanto na parte operacional da polícia, como na parte particular nossa, na frequência na rede de igreja, na congregação. Então, o Bispo é merecedor de todas as honrarias do município. Concentração, diversão e aprendizado. Um torneio de xadrez reuniu alunos do Colégio de Educação Dinâmica no último sábado. Um torneio de xadrez foi realizado com os alunos do Fundamental 1 no Colégio de Educação Dinâmica. Depois de algum tempo, o evento volta a acontecer e o número de participantes foi muito positivo. O professor e organizador do evento explicou sobre a preparação dos alunos para a competição. Durante as aulas, a gente começa com xadrez, ensina eles a jogarem, fazer estratégias. Só que, assim, esse torneio a gente levou bem para o caráter festivo mesmo, para eles participarem, para incentivar a participação deles, a competição, ganhar ou perder. Realmente uma participação. Tanto que todos que participaram vão receber uma medalha de participação como recordação desse grande evento que a gente está fazendo. Além disso, os pequenos puderam aproveitar o evento junto de seus pais, que deram todo o apoio nesse dia especial. Muito emocionante, né? Nós ficamos felizes pelo convite, porque é um momento ímpar para eles aprenderem a competir, aprender a entender, a perder e a ganhar. Então, esses movimentos, eles ensinam as crianças. Ainda mais pós-pandemia, que ficaram tão presos, né? Sem ter experiência de troca, de saber como lidar com esses sentimentos. Então, nesse momento, eu digo por mim, mas eu acho que representa grande parte dos pais, é essa alegria de a gente poder ver as crianças aprendendo a viver novas fases, novas experiências, né? É muito bacana estar prestigiando aqui o evento, em que as crianças, a gente vê que estão extremamente descontraídas e à vontade. O xadrez é um jogo de raciocínio lógico, que ajuda a criança a pensar com mais rapidez, ter um raciocínio melhor. E, independente de ganhar ou perder, acho que o mais importante é eles estarem participando. E como você acha que essa tránsito pode ajudar no primeiro fato dela? Eu acho que o fato de ter um raciocínio mais rápido, ajuda na tomada de decisões, e isso no futuro, quando forem adolescentes ou adultos, vai ajudar bastante numa profissão e outras atividades também. Cheque mate, ataque duplo e a defesa fizeram parte do torneio. E a emoção dos pequenos estava contagiante. É uma sensação muito boa, estou feliz que eu ganhei as duas partidas, né? Eu não perdi nenhuma sem o Victor, eu estou feliz de estar presente aqui. E o que você achou no dia de hoje? Está gostando? Eu estou gostando muito! Você já ganhou alguma partida? Eu ganhei! Qual que foi a emoção? Muito! Eu adorei, eu fiquei muito, muito, mega feliz! E veja no próximo bloco, o DENARC recebe homenagem na Câmara de Vereadores pelo combate à criminalidade. E agora vamos falar do clima. A semana começou com temperaturas mais amenas aqui na fronteira. A segunda semana de inverno na fronteira continua sem previsão de chuva. Uma massa de ar quente que vem da Bolívia influencia no tempo no sul do país. Assim, as temperaturas mínimas seguem acima de 17 graus e as máximas devem chegar nos 30 graus Celsius. Não tem previsão de chuva para o oeste do Paraná. Em alguns dias o sol vai prevalecer. Em outros, o tempo pode ficar nublado ou com sol entre nuvens. Mas sempre com a máxima próxima dos 30 graus. E segundo os meteorologistas, continuamos sem previsão de chuva e frio para os próximos dias em Foz. Com a temporada de férias escolares no mês de julho, o Parque Nacional do Iguaçu espera um aumento no número de visitantes. As cataratas do Iguaçu estão se destacando mais uma vez. O mês de julho, que está começando, aguarda na expectativa um grande movimento no Parque Nacional. Assim, tentando comportar a grande quantidade de turistas que se espera, o parque retornará a abrir todos os dias a partir de 9 de julho. Sendo que do dia 9 até o dia 24, o funcionamento será das 8 horas às 16 horas. E do dia 25 a 31, o horário será o comum, das 9 horas às 16. E também terá um reforço nas áreas de atendimento. Lembrando que o clima dos próximos dias não prevê chuvas, o que significa que os visitantes que forem às cataratas podem se deparar com uma vazão mais baixa. Mas ainda poderão aproveitar os dias ensolarados e se refrescar do calor na passarela e meias cascadas. O Hospital Ministro Costa Cavalcante está implantando uma novidade tecnológica para o controle de enxoval hospitalar. O Hospital Ministro Costa Cavalcante está buscando implementar um novo sistema para o controle do enxoval hospitalar, visando preservar o material do ambiente. O método consiste em uma identificação por radiofrequência, o chamado RFID. O que acontece é que materiais como lençóis ou peças privativas são lavadas externamente e depois voltam ao hospital. Assim, a técnica tem como objetivo rastrear por onde essas peças passaram. Para mais, o local manda para a lavagem externa aproximadamente 700 kg de roupas. Logo, o hospital busca, através do chip, saber onde os itens estão, tentar impedir que esses sejam extraviados e acompanhar toda a vida útil do material. Veja no próximo bloco, pelo combate na criminalidade, DENARC recebe o reconhecimento da Câmara de Foz. O Colégio Anglo-Americano celebrou com muitas comidas típicas, brincadeiras e danças sua festa julina no último sábado. O Colégio Anglo-Americano realizou neste sábado, dia 2 de julho, sua famosa festa julina, com direito a danças, brincadeiras e muitas comidas típicas. O professor doutor Fábio Prado relatou sua emoção com a volta desse evento. A gente fica feliz. Primeiro, agradecer a Deus, com um dia tão lindo, abençoado, com sol, temperatura amena. E a gente trabalhou muito, toda a equipe, para fazer uma festa para as famílias da comunidade. E a gente fica feliz. Ainda eu comentava com as diretoras, falava, vem muita gente, vem mais do que o normal. E foi o que aconteceu. A gente se preparou com muito carinho. As crianças ensaiaram com muita ansiedade também. Muitas crianças, é a primeira vez que fazem uma apresentação no palco. É um dia feliz. É um dia feliz com a família, com todas as pessoas aqui. A gente fica, agradece a confiança, a participação de toda a sociedade. E que todos tenhamos um ano bom. Com um sorriso no rosto e com suas roupas típicas, os alunos encantaram quem estava presente. É, os pequenos ficaram em casa muito tempo. E isso gerou, acabou gerando uma apreensão muito grande na gente. Porque, querendo ou não, a gente acabava privando um pouco o que as crianças podiam fazer ou não nessa época. Graças a Deus, tudo começa a voltar ao normal. E a gente fica muito emocionado em ver momentos como esse. Compartilhar esses momentos, não só com os outros pais, mas com a equipe de professores. Com as crianças, principalmente. Então, a gente acredita que é uma lembrança, um momento que a gente vai guardar para o resto da vida. E você, mãe, como que está o coraçãozinho de ver ela dançar agora? Emocionado, né? A primeira festinha dela, de Junila, tudo, de Caipirinha. Estou muito emocionada. Como que é a sensação de estar aqui prestigindo a sua neta num momento tão especial como esse? É muito especial. São oportunidades que a vida nos dá. De curtir a neta num ambiente alegre, bonito, gostoso, com segurança. É muito bom demais. João Augusto, o que você está achando da festa de hoje? Legal. Está gostando de assistir aos seus olhos? Sim. Batata frita. Bola, santa frita. Bola, santa frita. Bola, santa frita. Bola, santa frita. Além dos pais dos estudantes, o Pietro, ex-aluno do colégio, foi prestigiar e matar a saudade dessa festa. Para mim, mais do que a festa, é voltar para o colégio depois de 20 anos e poder caminhar nesses lugares que, na minha memória, eram muito maiores e não são. Mas o sentimento nostálgico ficou. E como que foi essa trajetória? Estudando o ângulo, como é que foi? Eu sou cria da casa. Eu vim para a capa maternal, fiquei até o segundo ano, o antigo ensino médio. Saí, fiz faculdade de São Paulo. Do São Paulo eu fui para os Estados Unidos, fiquei cinco anos trabalhando. E de lá eu fui para a China e fiquei seis anos. E eu estava em Hong Kong até ano passado, quando eu voltei para Foz. Então, 15 anos fora e voltei para casa, voltei para Foz. É a primeira vez que eu venho do ângulo desde então. Nessa segunda-feira, o DENARC recebeu uma homenagem do Legislativo, como reconhecimento ao combate ao narcotráfico e à criminalidade. A Divisão Estadual de Narcóticos DENARC, que atua no combate ao narcotráfico e criminalidade, recebeu uma homenagem na Câmara. A entrega da moção de aplauso contou com a participação expressiva de delegados da Polícia Civil, investigadores e escrivães. Eu estou muito feliz por essa homenagem, por poder conceder essa honraria ao DENARC. O DENARC tem feito um trabalho diferenciado, é uma divisão diferenciada que nós temos no Estado do Paraná. Nós vivemos aqui na região do Fronteiro, nós sabemos a importância do combate ao narcotráfico e aos representantes. Eles têm feito um belíssimo trabalho. E esse núcleo de Foz, junto com todos os núcleos do Estado do Paraná, capitalinhado e pela coordenação da doutora Ana Cristina, que é a delegada-chefe, só tem o mesmo que receberam as nossas homenagens, a nossa honraria. Então, parabéns a todos os delegados que estiveram aqui presentes, parabéns a todas as forças armadas que aqui estiveram também compartilhando, descobriando e a toda a equipe, porque essa honraria de todos. O delegado-chefe do DENARC, Núcleo Regional de Foz do Iguaçu, falou do reconhecimento do Legislativo. Com certeza. Como eu falei, foi muito importante e justa essa homenagem entre a divisão estadual narcótica e o povo, pelos policiais que lá hoje trabalham, incansáveis na luta contra o narcotráfico. É necessário ter as suas famílias muitos dias, até semanas, para combater o tráfico de drogas. Esse reconhecimento é importante, é algo que mostrava que a população já tem que trabalhar, né, do prão dela, do prão da população, e não somente da população do país. A população brasileira, que é saber se a droga que sai da população brasileira, não basta somente do nosso Paraná. Basta responder os países, e não somente do nosso país. Toda a ruta da droga que sai daqui é um combate internacional. Esse reconhecimento para nós é muito gratificante, é resultado do esforço de muitos policiais na incansável luta contra o tráfico de drogas. São vários núcleos disparados por todo o Estado, que fazem esse combate frequente ao tráfico de drogas, com indicações complexas, com a prisão e a apreensão de muitos trabalhadores de drogas durante todo o ano. E para nós é motivo de muita satisfação, esse justo reconhecimento, numa casa de lei, no Foz do Iguaçu, na casa do povo, que é para quem nós trabalhamos sempre. E o DC Notícias Web, dessa segunda-feira, vai ficando por aqui. Mais informações, mais notícias, você pode acompanhar em nossas redes sociais oficiais. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê. Até lá. Legenda Adriana Zanotto